Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um Bate-Papo falando de esporte e vamos conversar com Luciano Tadino. Ele que é treinador de futebol feminino, sabe tudo dessa categoria no Brasil e no mundo. Vamos falar um pouco sobre Copa do Mundo. Luciano, obrigado pela presença. O prazer ter você aqui. O que esperar da seleção brasileira, em especial, na Copa do Mundo? Tá bom, Jorge. Prazer enorme estar mais uma vez presente, participando com você. Isso é muito importante. Essa valorização do futebol feminino, no qual você sempre nos apoiou, sempre esteve presente em vários jogos dentro do Vila Nova. E falar um pouco aqui da Copa do Mundo Brasil. Espero que nós possamos, esse ano, trazer o título, merecendo esse título no futebol feminino. E isso vai dar uma oportunidade ainda mais para o futebol feminino. Acredita que é, sem dúvida, a melhor estrutura de uma seleção para disputar uma competição internacional? Sim. Este ano, a gente já pôde se notar um apoio por parte da Confederação na delegação. É a primeira vez numa Copa do Mundo do Futebol feminino, onde se tem um número maior na delegação de pessoas envolvidas no geral. Muitas mulheres, né? No contexto da comissão técnico, né? E o charme que foi dado ali na veste das meninas, naquela roupa de viagem, aquele ternozinho, aquilo ali deu um charme para as meninas. Deu moral, né? Deu moral, deu moral. Agora vamos lá. As partidas da seleção na Copa do Mundo. Primeiro enfrenta o Panamá. E aí? Então, vamos aguardar, né? Vamos dizer assim, a equipe está bem focada, as meninas estão convidas, né? Do que podem representar nessa Copa do Mundo de 2023. A Jamaica vai ser correria? É, a Jamaica, né, não tem assim, tanta aquela técnica no futebol, mas são meninas, né, que... Preparam o físico, né? Preparam o físico, né? Para fazer muita diferença, pode ter certeza disso. Vai ser um jogo que vai impor muita velocidade por parte da Jamaica, Mas eu acredito que a Bia já esteja pensando nisso, até mesmo para a terceira rodada, Já formar, né, de um esquema tático ali, para que a nossa seleção consiga, de uma certa forma, Fazer um jogo bem compacto, né, com a formação de marcação ali, Que não venha, né, sufocar tanto o Brasil nas bolas, né, pelas extremas, em cima das nossas laterais. As meninas do Brasil estão entre as favoritas? Sim, com certeza, sempre, né, sempre, nós temos ali a Marta, que é a nossa referência no futebol feminino, E eu acredito que ela, com toda a sua experiência, né, com tudo que ela representa, Ela está passando isso para essas novatas, né, que foram convocadas, São meninas novas aí hoje na seleção, que vão representar o nosso país, E acredito que nós temos toda a possibilidade, sim, de ser o favorito nessa forma. Gabi Zanotti, né, convocada, hein, jogador que é destaque no Brasil, acho que até no mundo, Uma das líderes do Corinthians, está fora, sempre esteve fora. Acho que a relação dela com a Confederação Brasileira de Futebol, A relação dela, em particular, com a seleção feminina, Isso complicou a vida de Gabi, a capixada? É, a gente não sabe ao certo, né, o que realmente aconteceu ali naquele contexto. Mas, é uma pena, né, não ter ela na seleção, Ela que vem fazendo excelentes competições, excelentes jogos pelo Corinthians, É uma líder dentro do Corinthians, Ela e Tamires são, assim, uma referência ali, O Campeonato Brasileiro Feminino, E seria uma dupla, acho que daria muito mais vídeo de jogo para a nossa seleção, com certeza. Por ser duas atletas que têm uma sintonia de jogo fora do normal, A gente vê sempre no Corinthians, como as duas se encaixam muito bem, No esquema atrás do professor Elias, lá do Corinthians, A gente lamenta, né, essa ausência não só da Gabi Zanotti, Mas também como da Cristiane, né, Que vem fazendo bons jogos, sendo a fileira. Pela equipe do Santos, né? Pela equipe do Santos, correto. Mas vamos aguardar, né, acredito que a Pia, né, Ela que está no comando ali, tem os seus motivos também, né, Nesse contexto geral aí, na hora da convocação, O porquê deixar seus atletas de fora. Luciano Tadino, apenas a primeira parte da nossa conversa, Vamos falar muito mais, ele que é treinador do Vila Nova, O Papa Títulos aqui do Futebol Feminino, No Espírito Santo, é treinador também da seleção brasileira. Que seleção, bom, em outro episódio, uma outra edição, A gente vai falar sobre isso, E também técnico de uma equipe universitária. Tudo isso é o garotinho Luciano. Obrigado pela participação, tá bom, Luciano? Eu que agradeço, Jair. Então, até a próxima, pessoal.